Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo em paz? Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do Código de Trânsito Brasileiro. Neste momento vamos estabelecer aqui, vamos conversar a respeito do capítulo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. O capítulo 5º do CTB, pessoal, ele trata de um tema chamado do cidadão, ou seja, ele vai trazer para a tona quais direitos o cidadão tem de solicitar de pedir informações aos órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, esse capítulo ele vai trazer para a gente as informações a respeito do cidadão que ele pode fazer, como ele pode solicitar e qual vai ser a obrigação do órgão ou entidade de trânsito ao receber essa solicitação deste cidadão, desta empresa, essa pessoa física ou jurídica, certo pessoal? Vamos lá então, vamos ler aqui, o capítulo 5º do CTB, ele só tem dois artigos pessoal, o artigo 72 e o artigo 73, artigo 72 e artigo 73, são apenas dois artigos, certo? Vamos lá. Todo cidadão ou entidade civil de direito tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização, implementação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações, olha, nas normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código, ou seja, sugerir alterações em resoluções do CONTRAN, que são normas, não é isso? E até mesmo na legislação de trânsito em vigor. O cidadão tem o direito de solicitar. Ter o direito de solicitar não significa ter seu peito atendido, significa que você tem o direito de argumentar, contra-argumentar, tentar fazer o órgão entender que aquilo que você está propondo faz diferença na educação, no contexto de trânsito e o porquê daquilo, certo? Esse artigo trata desse direito de todo cidadão ou entidade civil pode solicitar, certo? Por escrito aos órgãos ou entidades que fazem parte do CNT, certo? Que seja implantado a sinalização em determinado local, olha, quero que coloque aqui um equipamento de controle de segurança, tipo uma lombada eletrônica, uma ondulação transversal para que as pessoas possam reduzir a velocidade, semáforos e tudo isso. Eles podem solicitar justificando o porquê daquilo, certo? O que é que acontece? Diante dessa solicitação por escrito, os órgãos e entidades que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever, ou seja, eles devem, têm a obrigação de analisar o pleito, a solicitação e responder por escrito dentro de prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Ou seja, vamos repetir isso aqui para ficar bem massificado em nossas cabeças. Após receber a solicitação, o pleito do cidadão ou da entidade civil, o órgão ou entidade que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, ele deverá o quê? Fazer o quê? Ele tem o dever de analisar aquela solicitação, né? Se realmente tem sentido, é uma coisa contundente e ele deve responder, por isso que também dentro de um tempo mínimo, um prazo mínimo, né? Isso sobre a possibilidade de se fazer, de se atender aquele pleito ou não. E se não, se fazer, se ele for fazer, ele vai dizer como e quando. E se ele não for atender o pleito, ele vai justificar o porquê da recusa em atender o pleito daquela entidade civil ou daquele cidadão. E o parágrafo aqui, o parágrafo único do artigo 73, nos diz que as campanhas, as campanhas, né, de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Ou seja, as campanhas de trânsito, certo? As campanhas de trânsito devem trazer em seu bojo, em seu conteúdo, temas relacionados a informar ao cidadão ou à entidade civil quais são as atribuições de cada um dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para que o cidadão saiba a quem recorrer, tá? Então, isso que está trazendo esse parágrafo único aqui, ó. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder para fazer o que? A solicitação. Como o cidadão ou entidade civil ou entidade civil poderá solicitar, né, ou tirar uma dúvida, um esclarecimento, pedir. Tranquilo aí, pessoal? Como disse a vocês, esse capítulo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, ele só tem dois artigos, o artigo 7.3 e 7.2, tá? Assim, terminamos esse capítulo e vamos começar agora a trabalhar o capítulo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, de que trata o artigo, o capítulo 6º do CTB. Ele trata da educação para o trânsito. Capítulo 6 do CTB trata da educação para trânsito, educação para o trânsito. Esse capítulo, ele vai do artigo 76 até o artigo 79, artigo 74, 74, desculpe, do artigo 74 até o artigo 79. Repetindo, capítulo 6 do CTB vai do artigo 74 até o artigo 79. Vamos aqui fazer a leitura da letra da lei deste capítulo. Artigo 74. A educação para o trânsito, ele já inicia falando para nós que é um direito. Educação para o trânsito é direito de todos, sem distinção de nenhuma espécie. Educação para o trânsito é um direito de todos e é uma obrigação, um dever prioritário de quem? Para os órgãos, componentes, órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Quem seriam esses componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Todos eles com o TRAN, o DENATRAN, o CETRAN, as Polícias Rodoviárias Federal, os DETRANs, então todos os órgãos que fazem parte, dos municípios e entidades que fazem parte. Parágrafo 1º do artigo 74. É obrigatório a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, cada órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou municipal, é obrigada a ter uma coordenação vinculada a ele, uma coordenação educacional, coordenação educacional em cada órgão. É educacional para promover a educação para o trânsito. Tranquilo, pessoal? Os órgãos ou entidades executivos, preste atenção, órgãos e entidades executivos, não falou-se aqui de órgãos normativos. Os órgãos e entidades executivos de trânsito deverão promover dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênios, firmação de convênio, que é a previsão lá no artigo 25 do CTB, tem uma previsão de convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito. A Lei 14.071 trouxe agora a obrigação de criação das escolas públicas de trânsito no âmbito do Estado, Distrito Federal, Municípios e da União. Você consegue ver isso aqui lá no capítulo que trata do Sistema Nacional de Trânsito, das competências de cumprir e fazer cumprir. Então, o convênio, mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, a gente vai ter algumas situações aí que a gente vai poder ver aí que o contrário vai normatizar o funcionamento das escolas públicas de trânsito. Muito bem, vamos lá, artigo 75, o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas no âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial, os períodos referentes a férias escolares, feriados promulgados e a Semana Nacional de Trânsito. Para quem não sabe, a Semana Nacional de Trânsito é comemorada no mês de setembro, de 18 a 23 de setembro de cada ano, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito. Então, o CONTRAN vai estabelecer anualmente os temas de cada campanha, ou seja, o que vai ser dito, o que vai ser mencionado, o norte, para que todos os órgãos e entidades que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, eles possam estar adotando em suas atividades os temas e campanhas que foram determinados pelo CONTRAN. E o CONTRAN, assim, determinou a Resolução 806-2020, ele determinou agora os temas de campanhas para o ano de 2021. Então, o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e cronogramas das campanhas do âmbito nacional, que deverão ser promovidas por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e em especial nos períodos referentes a férias escolares, feriados promulgados e a Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito devem, deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as suas peculiaridades locais. Eles podem fazer isso, fazer a questão de promover campanhas específicas para uma região, para uma determinada cidade, com um determinado foco, certo? Então, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Ele obedecerá este cronograma e poderá fazer essas campanhas aqui, que são peculiais e voltadas a uma coisa mais local, mais específica, mais pontual. Tranquilo? Parágrafo 2º. Artigo 75. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de radiodifusão sonora de sons e de imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Trouxe uma obrigação para que os serviços de radiodifusão sonora e imagem explorados pelo poder público, trouxe essa obrigação de eles promoverem, de eles difundirem as campanhas organizadas sobre segurança e educação para o trânsito, conforme o calendário do CONTRAN, conforme também a frequência que seja recomendada pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola, os pequeninos lá, os bem pequeninos, e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação de cada um. Então, a educação para o trânsito, ela deve ser promovida na pré-escola, na escola de primeiro, segundo e terceiro graus, mediante um planejamento, como isso vai acontecer, das suas ações devem ser coordenadas, certo? Pelos órgãos e pelo Sistema Nacional de Trânsito e de educação, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, dentro da sua área de cada um, dentro da circunscrição de cada um, certo? Parágrafo único. Artigo 76. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Disporto, mediante proposta do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, determinará, ou mediante convênio, promoverá o que? A adoção de todos os níveis de ensino, a adoção das campanhas de educação para o trânsito, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdos programáticos sobre segurança de trânsito, a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito, nas escolas de formação para magistério e o treinamento de professores e multiplicadores, a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estabilizados, artigos estatísticos relativos ao trânsito, a elaboração de planos de redução de acidente de trânsito, junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vista à integração universidades-sociedade na área de trânsito. Artigo agora 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante a proposta do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer campanha nacional, esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Hoje, pessoal, não se fala mais acidente de trânsito, mas sim sinistro de trânsito. Mas o código ainda está constando assim, então a gente está falando por conta disso. Só uma observação aqui. Não se usa mais o termo acidente de trânsito, mas sim sinistro de trânsito. Por que o Ministério da Saúde? Porque os profissionais de saúde têm a competência para estabelecer, lógico, que procedimento deve ser seguido no caso de primeiros socorros, daquele primeiro atendimento. Nada mais justo do que aqueles que lidam com saúde e salvam vidas, estabelecer os procedimentos a serem adotados nessas circunstâncias. Parágrafo único, as campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecida no artigo 76. O que é que estabelece? Quais são esses períodos que devem ser intensificados esses procedimentos das campanhas? A gente viu aqui, o artigo 76, ele fala que a questão da educação para o trânsito, pessoal, será por vir nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, isso por adoção de currículo, planejamento, na pré-escola, então é ensinar as pessoas no local acadêmico para que elas possam entender o que fazer diante das situações que podem acontecer dos sinistros nas vias públicas. Artigo 77A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito, os mecanismos instituídos nos artigos 77B, 77F, 77B, toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social e de produto oriúdo da indústria automobilística ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser divulgada, a ser conjuntamente vinculada. Ou seja, esse artigo 77B, ele trata que toda peça, anúncio comercial que trate de automóvel, motocicleta ou qualquer produtor oriúdo desse tipo de indústria, obrigatoriamente trará informações, falará alguma coisa, vinculará alguma coisa relacionada à segurança e educação para o trânsito. É isso que está dizendo o artigo 77B, tá? O que mais? Agora o artigo 77C, não é isso? 77E, vamos lá, 77E. A vinculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas no artigo 77A e 77D, que a gente vai ler ainda, tá? Constituir infração punível com as seguintes sanções, advertência por escrito, suspensão nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto pelo prazo de 60 dias, multa de R$ 1.627 a R$ 8.135. Então ele vai trazer uma série de sanções, tá bom? Então vamos lá, são assegurados aos órgãos e entidades, componentes do sistema ação de atrasos, direitos, mecanismos para poder instituir que nos meios de comunicação ou toda peça publicitária, eles possam divulgar as campanhas lá, certo? Em relação à segurança, essas propagandas e anúncios devem ter alguma coisa relacionada à segurança e educação para o trânsito. Então, em mensagens educativas e trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas, que é aquelas campanhas do artigo 75 lá, né? Educação para o trânsito, o artigo 77, tratando lá, educação para o trânsito. 77B, certo? A gente viu aqui, ó, 77A, 77B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social, ou seja, ele quase foi, de produtor e um da indústria automobilística, ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente vinculada. Aí vem aqui, ó, para efeitos dos artigos 77A e 77E, considera-se produto adivindo, oriundo da indústria automobilística ou afim, aí aqui, gente, quais são esses produtos? Veículos rodoviários automotores e qualquer espécie, automotores, né? Que possuem motor de propulsão, a espécie carga, misto de competição, tração, espécie de recoleção, passagem de carga, misto de tração, ou seja, a espécie não interessa, só precisa ser motorizado, né? Então, os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga, os componentes e as peças e os acessórios utilizados nos veículos que são mencionados aqui no inciso primeiro, Parágrafo 2º, o disposto na cabeça, no capítulo desse artigo, aplica-se à propaganda de natureza comercial vinculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades, ou seja, isso aqui, ó, que está dizendo aqui, ó, que toda peça publicitária deve trazer essa mensagem, alguma coisa voltada para a educação do trânsito, né? Isso em, que se for produtos oriundos da indústria automobilística e afim, veículos automotores, rodoviários, espécie de carga, passageiro, misto, competição, componentes e peças, acessórios utilizados nesses veículos previstos aí no inciso primeiro aqui, ó, eles, né, aqui, ó, seja qual for o meio de divulgação de anúncio desses produtos, seja rádio, televisão, jornal, revista, outdoor, eles devem trazer, eles são obrigados a trazer, tá, essa informação, essa mensagem. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, que a gente acabou de ler, é que para-se ao fabricante, aquele que monta o veículo, aquele que embarca, né, para efeito do disposto no parágrafo 2º, é que para-se ao fabricante, o montador, o encarroçador, o importador e ou revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º, qual for o parágrafo 1º aqui, ó, todos os produtos, né, todos esses que constam aqui no artigo 77A, 77E, tranquilo? Artigo 77C, 77C, quando se tratar de publicidade vinculada em outdoor, instalado a margem de rodovias, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, que é uma superfície lateral, margeando as vias, a obrigação prevista no artigo 77, artigo 77B, porque toda peça publicitária, né, destinada a divulgação da promoção, nos meios de comunicação social, oriundo de produtos da indústria automobilística ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito. É disso que está datando o artigo 77B. Quando esse outdoor estiver instalado a margem da rodovia ou fora dela, na respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77, extense a propaganda de qualquer tipo de produto mencionado, desculpe, de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquele de caráter institucional. O eleitoral sempre, se for a margem da rodovia e se é o outdoor, é obrigado, independente do que esteja sendo divulgado. Artigo 77C. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva vinculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas, a que se refere o artigo 75 do Código de Trânsito, que é o CONTRAN que estabelece os cronogramas e os temas, como falei para vocês, a resolução 806 de 2020, ela estabeleceu os temas e campanhas educativas do âmbito nacional, a serem promovidas por todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, estabelecendo para o ano de 2021. Artigo 77C. A vinculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas no artigo 77A e 77D, constitui infração punível com as seguintes multas. A advertência por escrito, se não for em seguida a risca o que está determinado, é isso, advertência por escrito, sustenção nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto por prazo de 60 dias, uma multa que pode variar de R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. Se euer reincidência e não se obedecer à legislação, vai se cobrar o dobro ou o quíntuplo da multa daquela que é reincidente. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas isoladas, aquelas penalidades anteriores aqui, elas podem ser isoladas ou cumulativamente. As sanções serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Sem prejuízo do disposto no capote deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da vinculação da peça publicitária, até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77A e 77D. Artigo 78 do Código de Trânsito Brasileiro. Os ministros da Saúde, da Educação e do Disposto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados... Desculpe, Os ministros da Educação, da Saúde, da Educação e do Disposto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à previdência social do prêmio de seguro obrigatório e danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre ou DPVAT. Esse é o seguro, o que já chamamos de seguro obrigatório, ele vai indenizar as pessoas que se envolvem em acidentes, envolvendo veículos automotores nas vias terrestres, tendo lesões permanentes, sequelas ou invalidez, morte, eles vão indenizar. Serão repassados mensalmente ao Código do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trate este artigo. Artigo 79 do Código de Trânsito Brasileiro. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos da educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. E assim encerramos mais um capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, no caso, capítulo 5 e capítulo 6 do Cidadão e da Educação para o Trânsito. Um grande abraço a todos e até mais!